E aí, pessoal, tudo bem? Olha, quem me acompanha há mais tempo sabe que eu gosto de usar de alguns equipamentos para melhorar o meu dia a dia. Desde a época em que a oficina estava na sacada lá de casa, eu já investi em bancadas, bancadas dinâmicas, bancadas portáteis que desmontam, enfim. Bom, e eu queria apresentar hoje para vocês mais uma dessas ferramentas muito dinâmicas. Olha, ela é muito mais voltada para quem trabalha com MDF compensado, mas serve no dia a dia também e vocês vão ver. Para quem trabalha com madeira maciça também. É um grande auxiliar na produção. Bom, eu queria mostrar para vocês, está aqui atrás, que é o Base Cargo, está bem aqui atrás. Mas antes, deixa eu mostrar para vocês, contar para vocês por que eu acabei comprando o Base Cargo para trazer para a oficina. Primeiro foi, eu comprei esse cara aqui, que é o UpCargo. Quem assistiu os vídeos deve ter visto o UpCargo, que é aquele carrinho que serve para você transportar seu móvel, sua peça, tem uma plataforma elevatória. Como é um baita de equipamento, eu acabei investindo depois no Base Cargo. E esse cara aqui, acredite, isso aqui suporta até 320 quilos. E tem aqui, ó, umas divisórias. Isso aqui, basicamente, é o seguinte, você transporta toda a sua chaparia que você está aí trabalhando, tudo material que você está trabalhando, de lá para cá. Então, você leva para a serra, traz para a furadeira, leva para onde tiver a tupia, leva para a coladeira de fita de bordo, quem trabalha aí com MDF. Então, basicamente, o papel dele é isso, tá? Tem duas versões. Esse é o K3, que suporta até 320 quilos. E tem o K1, que vai suportar aí por volta de uns, acho que 160 quilos, se eu não me engano. Eu vou deixar aqui embaixo o link lá para o fabricante, onde você vai saber mais informações, onde comprar, preço, tudo o que você precisar sobre isso. Fechou? Bom, seguinte, montagem desse cara aqui, ele vem semi-montado. E aí E aí E aí E aí E aí Música Uma espécie de carrinho de mão, ó, você encaixa aqui, ó, e vira uma, ó, encaixa os dois lados e vai virar uma espécie de um carrinho de mão, tá? Ou você pode usar aqui em cima esse perfil pra você fazer as divisórias, certo? Beleza! O que que eu utilizei ele aqui nesses últimos dias, tá? Tava produzindo uma estante aqui, um monte de MDF pra cortar, cortar, usinar, leva pra lá, leva pra cá, e a gente trabalhou com ele aqui. Pra quem tem uma marcenaria, que tem aí mais de um funcionário, ou que seja você mesmo que você faz com mais de um projeto por vez, você pode deixar, inclusive, separado o projeto. Então, ó, tá aqui, ó, o armário do Pedro tá aqui, o armário da dona Maria tá ali no outro, com isso você nunca embola o projeto e você vai trabalhar com ele na medida que você quer. Você empurra daqui pra lá, sabe? Que negócio você pega um pedaço, carrega dois, carrega três, carrega cinco pedaços. Quem trabalha com MDF, principalmente, sabe do que eu tô falando. Beleza? Então, basicamente, a função do base cargo é isso, é você transportar MDF. Mas, Adilson, tem certeza que esse negócio aguenta mesmo, suporta 320 quilos? Olha só. Pra eu ter certeza, e na verdade foi uma coisa que a gente tava fazendo aqui, e tinha que tirar todo o material da minha bancada daqui pro lado, o material da bancada que eu tô fazendo, tirar daqui pra eu colocar pra lá, pra poder fazer um ajeitamento aqui. Nós colocamos tudo no base cargo, então é um pranchão de manga que tá ali atrás, mais um monte de peças de eucalipto. Colocamos tudo em cima e empurramos daqui pra lá, deixamos lá enquanto a gente fazia tudo o que precisava fazer aqui, e depois a gente trouxe de volta, tá? Então, basicamente, o que que é o base cargo? É um facilitador de trabalho, tá? É assim, gente. Pra quem trabalha aí, vive de produção, sabe que tempo é dinheiro. Então, você ficar transportando pedaço de MDF daqui pra lá, de lá pra cá, além de você perder um tempo, você se cansa e ainda corre o risco de arranhar uma chapa. O que que acontece quando você arranha uma chapa de um MDF? Você perde o material. Perdeu. Então, você transportando tudo de uma vez, sem que isso corra esse risco de bater uma quina, de arranhar, isso é o que? Segurança, praticidade e economia no final do mês. Pode ter certeza disso. Fechou? Beleza. Vou só mostrar mais alguns detalhes pra vocês. Vai estar aparecendo aí as imagens de montagem, a questão de colocar a rodinha. Ele tem aqui, ó, atrás, ele tem um pneu, né? Aqui tem um pneu de borracha maciço, e no outro lado tem os rodízios com freio pra você poder parar onde você quer e ficar estabilizado. Aqui é uma baita de uma chapa, ó. E detalhe, tá? Ele não tomba, mesmo quando você coloca aí um pedaço de chapa maior, né? Não vou dizer que dá pra colocar uma chapa inteira, mas se você coloca uma meia chapa de MDF, ele realmente não tomba. Ele é muito, muito estável. Realmente, ó, tem que fazer bastante força, tá? E, no mais, é isso. Mais uma vez, a Silbra tá aí de parabéns. A Silbra, que é o fabricante, né, do UpCargo, do BaseCargo, eles estão com essa pegada de fazer produtos, né? Ferramentas, acessórios, que venham, equipamentos, na verdade, que venham auxiliar o marceneiro no dia a dia. Venha trazer pra ele segurança, conforto, agilidade, enfim, tudo que possa envolver nesse meio aí, tá bom? Principalmente de transporte, locomoção, armazenamento de carga. Fechou? E se você ainda não assistiu o vídeo do UpCargo, eu vou deixar pra vocês aí também o link embaixo na descrição, tá joia? Então é isso, né, gente? Ó, espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Deixa aí nos comentários o que você achou, gostou, teria um desse, o que você pensa, tá bom? É isso, ó, um abração e fui!